Olá, muito boa tarde pra vocês, tá começando o Globo Esporte. Bora pra Central do Mercado, conversar com o Pedro Neville ao vivo, pra saber quem vai, quem fica, como é que fica. É contigo mesmo, Pedrão. Tudo bem, Escobar? Como é que você tá? Olha, o Fluminense tá mandando aqui na Central do Mercado por enquanto, hein? Pelo menos em relação aos clubes do Rio. Então o alvo da vez agora, depois de conseguir pegar Felipe Melo, tá quase pegando o William Bigode, Ricardo Goulart. Ricardo Goulart tá sem clube desde que terminou a passagem dele na China. Então pode pintar no Fluminense. O Fluminense tem sim interesse nesse jogador meio atacante de 30 anos e é claro que a torcida tá empolgada. Felipe Melo também tá fazendo parte dessa mobilização ali nas redes sociais do Ricardo Goulart. E teve, e teve. Vamos colocar a tarjazinha aí que teve hoje uma reunião do presidente Mário Bittencourt com quem representa, né, o staff do Ricardo Goulart e que eu soube, assim, que foi uma conversa, assim, muito boa. Foram conversas, assim, longas, né, quase duas horas ali de videochamada. O Mário Bittencourt explicando o que gostaria do Ricardo Goulart, qual o projeto pra ele, a questão da ambição do marketing. Do outro lado também, algumas ponderações em relação ao Ricardo Goulart na questão física. A questão financeira também foi debatida. E uma informação importante que eu apurei agora é que é o seguinte, ó, no Fluminense, o Fluminense tá usando todas as armas pra tentar trazer o Ricardo Goulart. Não só o apelo do torcedor nas redes sociais, que é muito grande. Mas atenção, Felipe Melo e o William Bigode, que foi apresentado hoje, já ligaram pro Ricardo Goulart. Já mandaram mensagenzinha falando, vem pra cá, vamos reviver os tempos aqui de Palmeiras, foi bom, vamos ganhar Libertadores. Então, assim, foram conversas de jogadores que se conhecem tentando convencer o Ricardo Goulart a dar logo um sim.